Boa noite, Sr. Presidente. Seu nome é um convivente a todos os nobres vereadores e quero aqui, Zé Zé Zé, te parabenizar por essa emoção e cumprimentar e parabenizar desde a diretora, cada professora, cada um que participou e teve direto e indiretamente ligado a esse trabalho, que eu acompanhei um pouquinho, até fez questão de falar, que uma das alunas, Caeta Soares de Jesus, eu a conheço, e ela pintou esse quadro, e ela pintou e eu falei, gente, que talento, e vários outros, porque tiveram vários quadros, e ela pintou porque o que a pessoa já viveu, e ela colocou ela e o pai dela pescando. Então, o que isso resgata em cada aluno, em cada um deles que foi ali, fez a sua arte, colocou ali o seu talento, em função dessa ideia, desse trabalho que teve repercussão, que ficou apresentável, que ficou bacana, e que faz bem com a sociedade, porque é cultura, é aprendizado, é tudo de bom. E aqui eu parabenizo o nobre colega pela emoção, e a cada um de vocês que aqui estão para receber, parabéns, parabéns pela ideia, parabéns pela iniciativa, pelo desejo de querer fazer a diferença na onde você atua. Porque se cada um pensar em fazer a diferença onde atua, pode ter certeza que o nosso município só tem a ganhar. Então, parabéns a cada um que participou, desde o menor trabalho até o maior trabalho, a cada um que teve o seu significado, que teve o seu piso ali, parabéns a vocês. Muito bom. Deus abençoe. Deus abençoe.